Hoje o salário mínimo completa 75 anos, uma conquista que garante a remuneração de milhares de brasileiros. Além disso, o salário mínimo, que atualmente é de R$ 788,00, também funciona como um farol para negociações salariais, evitando salários mais baixos. Vamos conhecer mais sobre a história deste direito dos trabalhadores na reportagem de Carolina Rocha. No Brasil, a ideia do salário mínimo começou a virar realidade na década de 30 do século XX, quando Getúlio Vargas era presidente e a capital federal ficava no Rio de Janeiro. Na época, as cidades cresciam e a indústria ganhava força, junto com os movimentos sindicais. A primeira lei sobre o tema, de 1936, trouxe o conceito de salário mínimo, o pagamento feito ao trabalhador adulto, que pudesse satisfazer as necessidades básicas dele e da família. Antes disso, o empregado achava que o patrão tinha que pagar o que ele valia, então pedia. Se o patrão não desse, ele não trabalhava. Ele ficava praticamente a merced do que o patrão, de acordo com a necessidade financeira dele, ele aceitaria ou não. Depois de uma série de estudos, o governo federal assinou em 1940 o decreto-lei com a definição de quanto valeria o salário mínimo. A data escolhida foi 1º de maio, dia do trabalhador, comemorado em um grande evento no estádio São Januário do Clube Vasco da Gama, que existe até hoje na capital carioca. A fachada é praticamente a mesma daquela época e a tribuna de honra também, onde foi assinado o decreto. Cerca de 40 mil pessoas lotaram o gramado e as arquibancadas do estádio para ver o presidente Getúlio Vargas assinar o decreto-lei que fixou os valores do salário mínimo. Isso mesmo, valores no plural. O governo da época determinou 14 salários mínimos diferentes, de acordo com a economia de cada local do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o salário mínimo era três vezes maior do que o de pequenas cidades do Nordeste. O salário mínimo entrou em vigor dois meses depois, em 8 de julho, beneficiando 60% dos trabalhadores brasileiros. O valor do salário foi calculado com base em uma família de dois adultos e duas crianças. Da seguinte forma, 55% correspondendo à alimentação, 20% para arcar com a habitação, 8% com o vestuário, 10% para a higiene e 7% para o transporte. A lei dizia que os valores deveriam ser revistos dentro de três anos e que se o empregador não respeitasse o valor mínimo, teria que pagar multa. Foi 400 reais. Foi meu primeiro salário, 400 reais. Dava para fazer a mesma coisa que se faz hoje com esse salário que está aí. A mesma coisa. Eu pagava um barraco, pagava 200 reais. Ainda ficava mais 200 reais para mim passar um mês. Antes do salário mínimo, o salário se definia pela simples oferta e demanda de trabalhadores. Como o Brasil, tradicionalmente, sempre teve um excesso de oferta de trabalho, o salário mínimo, o salário de equilíbrio do mercado sempre foi muito baixo. Então, o salário mínimo, ele cumpre, desde a sua origem, um papel estruturador do mercado de trabalho no Brasil, no sentido de garantir uma renda mínima, como o próprio nome diz. Depois de 75 anos, o direito ao salário mínimo continua sendo defendido pelos trabalhadores. Tem que ter uma lei para garantir o mínimo, o mínimo possível. Eu acho que é importante, sim, ter essa lei porque assegura o mínimo do empregado, né? Porque se não tivesse a lei, cada um pagava o que queria e podia até ser menos do que o salário, né? O salário mínimo era uma das medidas mais importantes no campo trabalhista. E hoje, é um fator, primeiro, de segurança do salário para a maior parte daqueles que têm o trabalho formal. Porque eles sustentam e eles servem de base em qualquer negociação. Segundo, ele é um instrumento de elevação do salário, né? E ele é um fundamental também para representar, para repercutir as políticas de um governo como o nosso, que têm compromissos políticos e ideológicos no resgate dos excluídos, na distribuição de renda, nas políticas de melhoria de qualidade de vida da população. E amanhã nós vamos mostrar aqui no NBR Notícias como funciona a política de valorização do salário mínimo. e amanhã nós vamos mostrar aqui no NBR Notícias como funciona o NBR Notícias. E amanhã nós vamos mostrar aqui no NBR Notícias que nós temos que ver na minha parte do nosso programa de renda, Obrigado.